A Eletrobras Furnas iniciará a partir de hoje os testes acústicos do sistema de alarme sonoro da usina de Furnas com o acionamento das 28 torres de alarme sonoro do plano de ação de emergência da usina hidrelétrica de Furnas e do DIC de Piuí. O teste da sirene será conduzido em parceria com as prefeituras e defesa civil municipais e estaduais. Bem, Cristiano Simão, que é coordenador do plano de ação, ele afirmou que, abre aspas, a população não precisa se preocupar. As estruturas da usina de Furnas e do DIC de Piuí são seguras e estão funcionando normalmente durante a implantação do plano e a execução do teste do sistema sonoro, fecha aspas. Bem, durante o acionamento das sirenes, técnicos irão percorrer toda a zona de autossalvamento com equipamentos para monitorar e assegurar o correto funcionamento do sistema de comunicação e alerta da usina, bem como a cobertura total da área. Bem, o cronograma de acionamento será o seguinte. No dia 22 de janeiro, hoje, será realizado os testes nas áreas urbanas e rurais de São José da Barra. Amanhã, dia 23 de janeiro, o teste será na área rural de São João Batista do Glória e também na cidade de Alpinópolis. No dia 24, áreas rurais de Alpinópolis. No dia 25, áreas rurais de São João Batista do Glória. No dia 26, área urbana de São João Batista do Glória. Já no dia 29, na semana que vem, será a vez de Capitólio. Os testes serão na área urbana da cidade de Capitólio. No dia 30, na área rural da cidade de Capitólio. E, por fim, no dia 31 de janeiro, todas as sirenes serão acionadas para um teste final.